Gente, começando as linhas da cidade do Norte Vamos por aqui Eu vou evitar lutas como eu sempre faço Para eles ficar rápido E... Ficar rápido A e a e a e a Mua? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?